Olá meninos, olá ricos, com o pobre e com tudo, seja bem-vindo na The Money Lounge. A minha nome é Monique Mendes e hoje você está fazendo aquele curto vídeo ali para desejar tudo que alguém quiser pedir visto para procurar trabalho na Portugal um bom sucesso. Eu recebo um monte de mensagens de meninos no Cabo Verde que falam que a VFS abre lugar de fazer marcação. Então o tio de nós está ocupado, trata documentos, preenche para ali, para lá, faz pedido, não sei o que. Então deseja a nós tudo, grande sucesso. Nunca que nós desiste de realizar o nosso sonho e nós fica até sabe um coisa. A gente é a primeira geração que se está emigrando. Se a geração antes de nós conseguir, a gente também não está conseguindo. A minha mãe também fala que ninguém para que emigre para a Europa, para que a vida está difícil. Para que a minha é resultado de emigração. Minha mãe e minha pai moram no Cabo Verde, eles vivem no Cabo Verde, eles emigram para a Europa, que fazem a minha não ser ali, a minha ainda vive ali. Então já nunca tem nada de falar, ninguém é para cá bem. A minha tática, a melhor coisa que a minha pode fazer é partilhar meu conhecimento para ajudar aqueles Cabo Verde que embarcam para a Europa, para que façam aquela dificuldade que não nos passa. Para o mundo, já, a Europa está difícil, já, trabalho na Europa é duro, já, vida na Europa é duro. Mas é que é impossível. A gente está ali, a gente está vivendo todo dia. A gente está bebendo, a gente está comendo todo dia. É para nós mães e a nossa pai fazem aquele sacrifício para nós que nascem ali, para não ter uma vida melhor. A mim está na minha, a mim está na minha filha. A nós é resultado de emigração. Minha lifestyle, minha vida que eu tenho é para a minha mãe e a minha mãe decidem, de emigrar. E se a minha mãe e a minha mãe cabem para a Holanda, a minha mãe sabe que vida que eu tenho na Cabo Verde, para a minha mãe, até entre 2023. Tendo, tchau, tchau alguém que está tentando emigrar para bem buscar uma vida melhor. Que ela está significa, mas naqueles 40 anos, a Cabo Verde, então, que melhora o suficiente que a imigração está deixe. Não, a imigração própria pode ser que está mais alta do que um mês. Que ela, para mim, está significa uma situação de viver na Cabo Verde, que está muito boa. Então, é por isso que eu não estou falando, ninguém para que imigra não. Há nós que estão lá, que estão passando as dificuldades, há nós que sabem as dificuldades mais do que qualquer alguém fora de Cabo Verde. Nós sabemos para o mundo que nós estamos buscando emigração. A única coisa que me entende falar é bom sucesso e Deus te ajuda que nós te conseguimos e que tudo isso está corre direito. Então, para todo alguém que acha uma imigração é a melhor coisa que pode fazer, nós tentamos, que nós desistem do nosso sonho. Mas a única coisa que nós estamos falando é que nós estamos bem, bem preparados. Nós temos conhecimento de vivência na Europa, diferente do que na Cabo Verde. O reglamento é diferente do que na Cabo Verde. E tem a coisa que é diferente do que na Cabo Verde. Então, aquele vídeo ali é para nós que estamos tentando emigrar para Portugal. Então, deseja-nos bom sucesso e a hora que já nos siga na Portugal. Vida com saúde, bom trabalho e dinheiro no bolso. E se você quiser ter mais conhecimento de coisa que vou estar por e fazer com aquele dinheiro no bolso, subscreve naquele canal ali, dê um like e abre uma notificação que você nunca perde nenhuma informação. Tá bem? Nos fica direito, nos caixota, nos dinheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.